Fala galera, ele é o Alto Alves na área, beleza com vocês? Começando esse vídeo hoje aqui galera, pra dar uma dica pra vocês aí de como revitalizar a carenagem de vocês se tiver queimada de sol, a pintura, né? Olha como que tá a minha aqui, da minha Phaser 250, ela é ano 2013, 2014, né? Então, pensa, mais de 7 anos, sempre pegando chuva e sol, chuva e sol, né? Então acabou queimando a pintura dela, vocês vão ver aqui a carenagem, como que ela tá bem esbranquiçada. Aí não adianta, cara, você pega e lava ela, deixa ele laver bem bonitinho aqui, continua ainda aqui, ó, tudo esbranquiçado. Vou mostrar pra vocês outras partes também de plástico, você pode passar o produtinho que eu vou dar a dica pra vocês aqui agora, que é bem simples, ó. Um nugget, galera, vocês pegam um nuggetinho aqui, um nugget preto, né? R$10,00 você compra um tubinho desse aqui e dá bastante resultado, cara. Você vê aqui, ó, tá bem esbranquiçado, ó. Eu vou passar ela aqui pra vocês verificar como vai ficar, ó. Aqui nessa carenagem aqui da rabeta, né, que tá bem branco. E também aqui na parte do... Vocês vêem aqui da bengala, né, esses protetores de guarda-pó aqui, ó. Tá bem branco mesmo, ó. Vocês veem os dois aqui como que tá. Não sei se na câmera vai perceber por causa da luz, né? Mas eu consigo ver que tá bem esbranquiçado, galera. Vocês vão ver o resultado que eu vou fazer, passar pra vocês aqui. É bem simples, bem rapidinho. E você gasta bem pouco e já dá uma cara diferente pra moto, né? Se eu comprar uma... Mandar pintar, não sei se compensa pintar ou comprar uma nova, né? Por causa dessa... Dessa tinta queimada, essa é mais caro, né? Então com R$10,00 você faz um paliativo aqui mesmo, só pra deixar um pouquinho mais bonitinho, né? É bem simples. Você só tem que pegar e lavar bem antes a parte que você vai passar aqui a nugget, né? Aí depois você só vem e passa a nugget, espera secar e beleza, né? Se você quiser lavar também, você pode lavar depois de passar a nugget, que ele é resistente à água, né? Tanto é que vem até na embalagem escrita que é resistente à água. Pra quem acompanha o canal já viu que eu fiz também ali no meu golzinho, no meu golzinho quadrado. Passei no praxoco no meu golzinho quadrado e também curti o resultado. Eu vou passar aqui agora, né? Eu chacoalhei bem. Aí só aperto um pouquinho ele pra poder sair bastante o nugget, né? Aí depois eu vou pegar e vou esperar secar. Vou mostrar pra vocês ele seco, como que fica, né? O resultado dele seco. Você pode passar em bastante lugares aqui, ó. Fica bem bacana mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Então galera, terminei de fazer aqui, é bem simplesinho como vocês puderam acompanhar ali, bem tranquilo, é só poder passar a Nougat, não sei se vocês vão conseguir verificar bem por causa da luz aqui da câmera, mas para mim deu um grande resultado, parei que estou vendo que presencialmente está muito bacana, só alguns lugares que é difícil você passar a Nougat nesse modelo aqui de carenagem meu, mas se você tiver uma outra moto ali, uma Titan, outra moto que é mais simples a carenagem, mais reta, é fácil de passar, fica bem bacana, fica bem bonito o resultado, eu gostei pra caramba, não sei se vocês curtiram o resultado, mas para mim já deu uma outra cara na moto, para quem via tudo branco, que jeito que estava, você vê que ficou bem mais bacana, bem mais bonito, de longe vocês conseguem acompanhar, bem simples, R$10, você pode passar em várias partes da moto, agora onde for plástico, onde tudo for plástico, que estiver, for preto, que estiver ali esbranquiçado pelo sol, você pode vir passar um Nougat ali que vai ficar bacana pra caramba, deixa eu mostrar pra vocês ali o protetor, é, da bengala aqui ó, também passei aqui ó, passei uma mão só né, esperei secar um pouquinho e passei uma mão só, você pode vir passar até mais de uma mão, fica bem mais bacana né, eu passei uma mão só porque daqui a pouco, é, onde que eu estou que já vai chover, já estou vendo que vai chover, então vou caminhar pra casa, beleza? Beleza galera, só um videozinho simples, uma dica bem bacana aí pra você que tem uma moto aí, que está com a carenagem queimada, não quer mandar trocar, comprar outro, mandar pintar né, você pode ir aqui fazer um paliativo e dura bastante galera, é, espera secar bem, se for lavar, vai durar bastante bom tempo, porque eu fiz esse teste também no meu golzinho quadrado lá, passei no para-choque no meu golzinho e durou bastante dias, durou, acho que umas duas semanas que eu passei e ficou, e fora que eu lavei bastante o carro nesses dias, peguei chuva, peguei poeira e ficou bastante, ficou bem bacana, Bacana ainda, então acho que deve, na moto deve durar mais ainda né, durar bastante tempo, beleza? Valeu galera, esse é o primeiro video que vocês estão vendo no canal, se inscreva pra dar aquela moral pro canal, comenta aí